O novo Código de Processo Penal tem pouquíssimas coisas que nós, enquanto sociedade civil, fomos lá. Quem são as pessoas que fizeram o novo Código de Processo Penal que estão lá? Os grandes escritórios de direito penal no Brasil. Mas quem são os grandes escritórios de direito penal no Brasil? São os mesmos que defendem os bandidos da Lava Jato. A visão é uma visão que dificulta a ação dos promotores, é uma ação que vai dificultar a ação dos juízes, é uma ação que vai dificultar a ação dos policiais. Não é o novo Código de Processo. Nós temos necessidade de alguns ajustes legais. E isso tem a nossa vice-presidente. Onde é que está? Ali, a nossa vice-presidente vai agora à quarta-feira Brasília e vai conversar. Existem questões pontuais da legislação penal que precisam ser modificadas. As questões do flagrante, que o nosso flagrante é muito restrito. E muitas outras pequenas coisas que precisam ser mudadas. E entre elas, essa questão de colocar o Exército dentro da nossa realidade prisional e penal. Eu digo isso porque nós temos um exemplo muito claro no Rio de Janeiro, que a origem do jogo do bicho se deu Capitão Guimarães, por exemplo. Capitão Guimarães era um cara vindo de uma ditadura, foi para o Exército, saliu, montou toda uma estrutura organizada, como é organizado o Exército, baseado em tudo que ele aprendeu. E ali alguns policiais, a partir dali também, formaram grupos de extermínio, garotos de ouro, grupo lecoque, grupo de extermínio na bachata. Enfim, era um momento que a polícia estava um pouco sem o norte específico. Então, ali eu acho que o legislador, o que ele pensou? Eu não quero nada de segurança, não vou botar segurança aqui. Só que segurança é patinho e feio. Duas cidades dos Estados Unidos são irrecuperáveis, Baltic e Detroit, são irrecuperáveis. Entrou no processo desse de fuga de capital humano, medo de sair à noite. Aliás, são as únicas duas capitais dos Estados Unidos que estão com violência no Super Bowl Porto Alegre. E não tem solução. E o Rio de Janeiro está, apesar do número hoje baixo, do 25, em relação ao Porto Alegre, todo o legado que houve tramitando foi para baixo. O secretário do Trânsito saiu do Rio de Janeiro em setembro, e em janeiro os policiais não fizeram salário. O salário dos policiais militares de janeiro foi depositado no dia 29 de março. Então, os policiais militares de janeiro foi aos 59 dias sem receber salário. Aqui da Brigada está cinco vezes, né? Está melhor que rindo, está? É tomar na moto. Está melhor. Está melhor. Rio de Janeiro. Mas esse mês os policiais receberam, justamente com o dinheiro da conta bloqueada do Cabral. Foi bloqueado por 212 milhões de Cabral, e esse dinheiro pagou a folha dos policiais. Esse mês. Então, essa é a boa notícia, enquanto o Cabral tiver dinheiro para perder, os policiais não receberam salário. Foi por esse salário. Obrigada. 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 Obrigada.